Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de número 105. E a gente vai continuar os exercícios de aplicação sobre a quarta parte. Vamos lá? Paramos na página 101. Não fizemos a página 101 toda. Vamos continuar na página 101 a partir do número 2. Peguem um livro, abram nessa página, lápis e borracha e vamos lá. Número 2. A representação da fração na reta numérica ocorre de forma semelhante ao que já foi mostrado nas atividades anteriores para 1,5 e 1,3. Nós já vimos como a gente tem que fazer para dividir ou para marcar na reta numérica 1,5 e 1,3. Olha aqui. Para 1,4 acontece da mesma forma. A gente pega aquele pedaço da régua, da reta, medimos com a régua e o total a gente divide em 4 partes ou divide por 4. Uma dessas partes representa 1,4 dessas 4 partes. Use uma régua para medir e faça o que se pede em cada item. Aqui é o exemplo e a gente vai começar a praticar nos itens a partir agora da página 102. Letra A. Vamos lá. Represente a fração 1,4 desse pedaço aqui, dessa reta, desse pedaço de reta aqui. Então, peguem a régua, botem o zero da régua aqui no zero da reta, meçam. O total que tiver, que der de centímetro, você vai dividir por 4 e vai marcar. E aqui é a mesma coisa, você vai marcar 1,5, a metade, medindo com a régua e depois o total você vai dividir por 4 para marcar 1,4 na reta. Deem o pause no vídeo, façam e depois voltem para conferir. Fizeram? Vamos ver como ficou o meu e aí vocês comparem com o de vocês. Então, vamos lá. Letra A representando a fração 1,4 dessa reta. Ficou aqui, porque foi medido inteiro. Não disse aqui com quantos centímetros você vai marcar, mas você vai dividir por 4. E aqui a representação das frações 1,5 e 1,4. Ficou dessa forma, 1,5 aqui, metade e 1,4 dividido por 4. Você pode marcar na própria reta, não precisa fazer outra reta embaixo não. Mas se quiser fazer, também pode. Vamos agora para o número 3, ainda na 102. Partindo de um quadrado, podemos dividi-lo em 4 partes iguais de formas diferentes. A seguir, você deverá dividir cada quadrado em 4 partes iguais com base no que é pedido. Depois, pinte a quarta parte de cada figura. Então, vamos lá. Nesse primeiro quadrado, vocês têm que dividir em 4 partes iguais, traçando linhas horizontais, linhas deitadinhas. Peguem a régua, meçam a altura, dividam a quantidade, os centímetros de altura por 4, para você saber quantos centímetros terão em cada parte. E aí você traça a reta, as linhas horizontais. E aqui você vai dividir esse quadrado, traçando as linhas agora nas verticais, linhas verticais, na vertical. Ou seja, vai medir o comprimento agora, o centímetro, o total de centímetros que deram. Você vai dividir por 4, significa o resultado, quanto vai medir cada quarto desse quadrado. Ok? Podem pausar o vídeo, fazer... Ah, e depois tem que pintar uma dessas 4 partes, tá? Então, olha aqui como é que vai ficar. O primeiro e o segundo, dessa forma. Ok? E depois vocês vão escolher uma dessas 4 partes para poder pintar. Eu escolhi a primeira e aqui eu escolhi a última parte, a última coluna. A primeira linha e a última coluna. Vocês vão fazer do jeitinho que vocês preferirem. Agora, aqui vocês vão dividir em 4 partes iguais, traçando uma linha vertical e uma horizontal. Uma vertical e uma horizontal, beleza. Só dividir aqui ao meio, metade na vertical e metade na horizontal. Vai ficar assim. E você vai pintar um desses quartos. Ou esse, ou esse, ou esse. Um desses quadradinhos vai representar um quarto. Ok? Nesse quadro, quadrado, vocês vão dividir em 4 partes iguais, traçando as duas linhas diagonais. Pode ser ponta a ponta, ponta a ponta. Vão ficar com 4 partes. Vocês vão escolher uma das 4 para pintar. Para representar um quarto dessas partes. Certo? Beleza? Se precisar pausar para terminar e depois continuar, fiquem à vontade. Vamos para o número 4. Quem já acabou, vem comigo. Calcule o que se pede em cada item. Letra A. Um quarto de uma dúzia. Ou seja, uma dúzia dividido por 4. Quanto é uma dúzia? 12 dividido por 4, 3. Então, um quarto de uma dúzia, 3. Podem fazer o restante. Um quarto de 32 réguas, um quarto de 8 litros, um quarto de 80 árvores. Depois a gente confere. Terminaram? Então, vamos lá. 32 dividido por 4, 8. Então, um quarto de 34 réguas, 8 réguas. Um quarto de 8 litros, 8 dividido por 4, 2. 2 litros é a quantidade de um quarto de 8 litros. E um quarto de 80 árvores, 80 dividido por 4, é igual a 20 árvores. No número 5, em cada imagem, a pizza está dividida em 8 partes iguais. Faça o que se pede. Contorne a quarta parte da pizza. Para achar a quarta parte, a gente tem que dividir por 4. Então, vamos lá. Quarta parte. 8 dividido por 4, 2. Eu tenho que contornar 2 pedaços de pizza. Pode ser esse, pode ser esses dois, esses dois. Vocês escolhem os dois que vocês vão contornar. Mas, um quarto dessa pizza são dois pedaços de pizza. E aqui é para contornar a metade da pizza. A metade de 8 partes. 8 dividido por 2, 4. Então, são 4 pizzas. Eu peguei essa metade aqui de cima. Mas, você pode pegar a metade de baixo, ou a metade de um lado, ou a metade do outro lado, ou até mesmo a metade na diagonal. 4 pizzas. Quantos pedaços correspondem à metade da pizza? 4 pedaços de pizza. Simples, né? Moleza. Então, agora vocês vão fazer os exercícios propostos da página 105. Número 8, 9 e 10. Depois vocês confiram no gabarito. Boa sorte, bom trabalho e até a próxima.